Eu tenho que cuidar que o apocalipse não possa ser interpretado a partir de manchete de jornal. Porque se eu ficar com a manchete de jornal na mão, qualquer coisa que eu interpreto como a besta do apocalipse. Eu posso falar que é o Macron, posso falar que é Trump, eu posso falar que é Elon Musk, qualquer um é a besta do apocalipse. Teve um autor dos anos 60 que dizia que a besta do apocalipse era a televisão. Que as TVs antigas tinham aquelas duas anteninhas e falam que ela tinha dois chifres, sabe? O que seria a besta do apocalipse? Bom, os primeiros pais da igreja, os primeiros cristãos, depois do período apostólico, sempre interpretaram a besta do apocalipse como sendo algo relacionado a Roma. Ao Império Romano, que era o opressor da igreja naquela época. Que era o que oprimia a igreja. Por exemplo, vou lembrar aqui, o Irineu de Lyon. Irineu de Lyon que foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo de João. Então ele estava bem perto ali da fonte apostólica. O Irineu de Lyon falava o seguinte, olha, o número 666, que alguns manuscritos até traduziam como 616, ele falava assim, o nome que dá esse aqui é Latainos, em grego. Latainos significa o Império dos Latinos, dos Romanos. Sim. Então era alguma coisa ligada a Roma. Eles sabiam que tinha alguma coisa ligada com Roma. Roma era codificada, codinome, codinominada, né? É. De Babilônia. Ah, é? É. Tanto é que o Pedro, quando escreve a carta dele, ele fala assim, aos irmãos que estão na Babilônia. E na cultura judaica sempre chamava Roma pelo codinome de Babilônia. Porque o maior opressor do povo de Israel no Antigo Testamento não foi o Egito, foi a Babilônia. De todos os opressores que Israel teve, aquele que mais trouxe traumas era a Babilônia. Entendi. Tanto é que quando você queria falar alguma coisa do mal, era a Babilônia. O mal vem do norte, porque a Babilônia veio do norte. Mais do que a Assíria, mais do que os persas, mais do que Antíoco Epifânio, grego, todos foram opositores do povo de Deus. Os persas teve gente que opôs, o Antíoco Epifânio. Mas assim, aquele que na época do Novo Testamento, todo mundo era a Babilônia. Você tem vários textos judaicos falando da Babilônia. Mas é codificando Roma. Aí, depois desse período da patrística, você vê que a igreja entendeu também, através de Tomás de Aquino, que Roma poderia ser uma forma de trazer o anticristo para a igreja. Isso está na Suma Teológica de Tomás de Aquino. Quando você vai para a Reforma Protestante, de maneira unânime, Lutero, Calvínio, Zuíglio, todos entendiam que o anticristo era o papado. Ah, é? E de maneira, assim, bem politicamente incorreta. Você entendeu? É o papado e acabou... É lógico, a explicação que muitos teólogos católicos dão hoje é a seguinte. É porque os primeiros protestantes ali, a partir de 1517 com Lutero, como eles eram oprimidos pela igreja, eles tinham que dar um nome para o inimigo. Claro. Então, psicologicamente, detonavam com a igreja, né? Mas hoje a gente não está mais assim tudo. Hoje, então, o que acontece? Muitos teólogos, já para uma ideia mais de estabelecer a paz, não falam mais que o papado seria o anticristo. E você tem alguns autores, como, por exemplo, no século XVI, você tem o Francisco Rivera, que foi um padre católico dominicano, é o Francisco Rivera, e tem o Luiz Salazar. Os dois são da mesma época. Para tirar esse foco protestante de que o papado seria o anticristo, criaram o método preterista. O anticristo é Nero. Entendi. Ponto. Não tem nada de papa. É o Nero. E depois, muitos teólogos protestantes alemães acabaram bebendo na mesma fonte, aí o papado passou a ser Nero. Depois, os futuristas começaram a falar, não, o anticristo, na época da Guerra Fria, que começou o dispensacionalismo, o anticristo é a Rússia, é a União Soviética, que tinha que demonizar os russos. É, o comunismo. Agora eu estou falando que a Rússia é com a China, né? Outros grupos minoritários, como a Testemunho de Jeová, por exemplo, vão dizer que era a ONU. Outros grupos vão dizer que era um grande computador. Outros vão dizer que era um apóstata, que era um ateu. A internet. A internet. Como é que eu entendo isso? Eu tenho um trecho aqui interessante do próprio catecismo da Igreja Católica, e eu gosto dessa interpretação aqui do catecismo. Bom, aqui eu tenho as citações de João Wesley, a Confissão Presbiteriana e Anglicana, de Westminster, a Confissão Luterana, todos falando que é o papado, 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 papado. A resposta católica também é importante ser dada. Os católicos dizem, o anticristo não pode ser o papa, porque na carta de João é dito que o anticristo nega que Jesus veio em carne. Entendi. Nega que ele veio em carne. E o papa... E o papa não nega que ele veio em carne, ele não é gnóstico. Entendi. Mas olha o que diz aqui o catecismo da Igreja. O catecismo tem lá os vários pontos, 537, 534, os parágrafos, mas pra quem quiser olhar no catecismo é só colocar julgamento final da Igreja. Interessante o título. Julgamento final da Igreja. E o catecismo diz assim, antes da segunda vinda de Cristo, aqui é a posição católica, tá gente? Não vai valer pro protestante. Antes da segunda vinda de Cristo, a Igreja deve passar por um julgamento final que abalará a fé de muitos crentes. Eu concordo com isso. A perseguição que acompanha a sua peregrinação na terra revelará o mistério da iniquidade, que é uma maneira de falar do anticristo, na forma de um engano religioso, oferecendo aos homens uma solução aparente para os seus problemas ao preço da apostasia da verdade. Ou seja, se é a apostasia da verdade, então o anticristo não pode ser um russo ateu, nem um muçulmano. O anticristo tem que ser alguém, e eu concordo com o catecismo aqui, tem que ser alguém que saiu de dentro do cristianismo, porque quando você vai aqui na carta de João, que fala do anticristo, fala aqui, olha, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 18, fala, filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio. Então tem três elementos aqui que eu tenho que levar em consideração. Manifestações do anticristo já havia na época do Novo Testamento, porque eles falam que muitos dos anticristos já estavam surgindo. Segundo, o anticristo tem que ser alguém que sai de dentro do cristianismo, então não pode ser alguém de fora. E terceiro, esses anticristos da época de João eram o modelo daquele grande filho da iniquidade que ainda viria. Que Paulo falou, que ainda não surgiu, mas virá, antes da vinda de Cristo. Porque fala que quando ele surgir, Paulo fala, o Senhor o destruirá. Então, peraí, o anticristo não pode ser a União Soviética, porque não tinha União Soviética na época aqui. O anticristo não pode ser a ONU, porque não tinha a ONU nessa época. O anticristo tem que ser algum poder que já tinha exercício na época apostólica, que atraía pessoas que saíam de dentro do cristianismo, e que por alguma forma vai estar de novo na segunda vinda de Cristo. Então, classificar o anticristo como um homem só já fica complicado, porque o camarada tem que ter dois mil anos de vida, pelo menos. Mas aqui, eu tô só pegando a Bíblia pra ver que o que o catecismo tá falando tá de acordo. Aí diz que esse anticristo atrairia muitas pessoas para uma apostasia da verdade. Deixa eu te falar uma coisa. Se a mulher de Apocalipse 17 é o povo infiel, pra você ser um adúltero, o primeiro requisito é ter sido casado. É. Pra você morrer, o primeiro requisito... Tá vivo. Tá vivo. Pra você ser apóstata, o primeiro requisito é ter sido cristão. Sim. Não existe islamismo apostatado. É. Não existe budismo apostatado. Só existe cristianismo apostatado. Então, o anticristo tem que ser alguma coisa que vai sair do cristianismo. Aí continua dizendo. O engano do anticristo já começa a tomar forma no mundo toda vez que a reivindicação é feita para perceber dentro da história aquela esperança messiânica que só pode ser realizada através do julgamento escatológico. A igreja rejeitou até mesmo formas modificadas dessa falsificação do reino para vir sobre a forma do milenarismo. Especialmente a forma política intrinsecamente perversa de um messianismo secular. A igreja entrará na glória do reino somente através dessa Páscoa final. Quando ela seguirá o seu Senhor em sua morte e ressurreição. Então, o catecismo, nesse ponto, concorda com a minha ideia pós-tribulacionista. A igreja enfrentará uma perseguição. Mas essa perseguição não virá de fora. Virá de alguém de dentro da igreja, que apostatará da verdade, levará muitas pessoas à apostasia. Mas quem seria essa pessoa que, de certa forma, já tinha ação na época dos apóstolos e vai ter na volta de Jesus? Aí eu termino com o Apocalipse 17 explicando. Vamos voltar para o capítulo 17. João viu a mulher montada na besta e ficou assustado com o que ele viu. Aí olha o que diz a continuidade. Capítulo 17, verso 7. O anjo, porém, me disse, por que você ficou admirado? Eu vou lhe mostrar, eu vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta que tem as sete cabeças e os dez chifres que levam a mulher. A besta que você viu era, não é, está premergida o abismo. Era, não é, está premergida o abismo. Então ela atuava no período apostólico, vai ficar um tempo incubada, mas ela vai voltar no tempo final. É igual um tumor, que às vezes você vai, cura, ele fica entubado e depois ele volta. Era, não é e vai surgir do abismo. E caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que não era, mas tornará a aparecer. Então é alguém que estava na época de João, ficará um tempo em suspensão e voltará a aparecer. Aqui está a mente que tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes no qual a mulher está sentada. Sete montes no qual a mulher está sentada? E no verso 18 ele diz, a mulher que você viu é a grande cidade que habita sobre os reis da terra. Qual cidade dominava os reis da terra na época de João? Washington? Não. Moscou? Não. Jerusalém? É. Não, Jerusalém não dominava os reis da terra. Ah, de dominar? Roma. Roma. Mostra aquela moeda pra mim, por favor, de Vespasiano. Essa moeda romana que vocês vão ver aí, ela estava em circulação na época de João. Tá. Vespasiano foi o que mandou destruir Jerusalém no ano 70. Você tem aqui o imperador Vespasiano, está escrito em latim, né? Cesare, Augustus, Vespasianus, Augustus, tá certo? E aqui, tem do outro lado da moeda, Roma, tá escrito Roma, e ela é uma mulher sentada sobre sete colinas. Uma, duas, três, quatro, cinco... Ali não mostra... Sete, oito. É, sete. Sete colinas, olha lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E em todos os livros nós sabemos que Roma é descrita como a cidade que se assenta sobre sete colinas. É. Isso é ponto, todo historiador sabe. Então, ele já está falando. A mulher foi uma mistura do povo de Deus com Roma. E aí, o que que acontece? O próprio catecismo fala pra gente ficar alerta, que virou uma apostasia. Então, por que não entender que, de alguma maneira, o mesmo poder romano, que durante a Idade Média e início da Idade Moderna, sancionou tantas perseguições com reis, com inquisição espanhola, santo ofício, tantas coisas erradas que foram feitas, não pode ser justamente a consubstanciação histórica disso que João viu. É. Repito, não é detonar com a igreja católica. Lembra o que eu falei? É entender que teve coisas erradas feitas em nome de Jesus que me dá muita tristeza. E tinha muita gente sincero na igreja católica. Por exemplo, exemplos, eu posso dar da minha vida particular. Eu tive padres que, quando eu ficava no mosteiro com eles, eu lembro uma vez que eu cheguei aqui no Ipiranga lá e os padres me recebiam ali, e um belo dia eu esquentava minha comida lá e depois ia pra sala, assistia o Fantástico com os padres. Aí um dia o padre chegou lá e falou, Rodrigo, desculpa, Adionísio. Desculpa, desculpa, tomou o prato da minha mão que eu tinha esquentado. Me perdoa, Rodrigo, me perdoa. Falei, o que foi? Ele pediu um perdão e tomou o prato da minha mão. A gente esqueceu que você vinha hoje e a cozinheira colocou toicinho no feijão. Nos perdoe. Eu vou fazer um omelete pra você. Poxa, esse homem honrou minha fé. Ele não tem problema com carne de porco? Eu que não como carne de porco? Eu vou falar que esse padre não é de Jesus? Poxa. Eu vejo uma vida de Madre Teresa de Calcutá, irmã Dulce, pra falar aqui do Brasil, essas mulheres não andavam com Jesus? Quem? Ai de mim! Quem sou eu? E os crimes que houve dentro da igreja católica? Também houve crimes dentro do mundo protestante? Com certeza. Dentro da igreja adventista? Eu tenho que lamentar isso e ver que o apocalipse previu que essa união aconteceu.